Música Todos podem ver que essa eleição está um caos Não tem ninguém agora pra me representar E na minha bolos mente invade mais de mil lares Mas agora eu tenho alguém em quem votar Sonho que em São Paulo vai mudar Com a Amanda ela vai ser melhor Vem você também 4, 4, 3, 3, 3 Vou voltar Amandinha veio pra mudar Sem a sua luta é pra valer Amanda vai vencer Contra o PT Na Amanda vou votar Você Na cidade nova era vai chegar Na Amanda Sempre vou votar É pra lutar você vai ver Amanda vai vencer Contra o PT São Paulo agora vai crescer Hoje eu vou votar É pra lutar você vai ter Eu não vou votar Obrigado.